Estraia-se numa multinacional e nem por isso deixaram de falar das suas obsessões, vida, morte e sexo. Eles explicaram só o top mais. Mais velhos estamos. Estamos, quanto mais não seja, porque o tempo passa. E com todas as relações que isso traz, em termos de conhecimento, etc. Agora, se estamos mais comodistas, velhos no sentido de comodistas, isso não estamos. E o último disco é a prova disso. É uma procura sempre constante de algo de novo. Partimos sempre do ponto zero para cada disco. E o disco é diferente do anterior exatamente por causa disso, porque procura explorar um outro conceito que não estava no primeiro disco, no Mutantes. Olhas para a música de uma morta e olhas para o resto da música que se faz em Portugal, independentemente de haver ou não haver outros grupos que tenham a sua especificidade e que também não possam ter nada a ver com o resto que se faz, o que é certo é que não se encontra qualquer paralelo da música feita em Portugal com Osmo Morta. Primeiro porque Osmo Morta não pensam a música em termos de Portugal, pensam a música de uma forma mais largada em termos de música europeia ou mundial. depois porque a maneira como tratamos as coisas, como tratamos o urbanismo e a sua influência sobre as pessoas também não tem paralelo com qualquer outro grupo nacional. E em termos musicais as coisas também não há nada a ver com o que a gente faz. E também convém referir que a música feita em Portugal também é feita na Europa e a música feita na Europa também é feita no mundo. Por isso a música foi feita na Europa – E aí E aí E aí E aí